Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Atenção, a senhora da pretinha Tô cantando nessa bobia Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça tinha uma filha na barriga E outra filha pra se arre Atenção, a senhora da pretinha Tô cantando nessa bobia Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Mas não passa que uma filha, não é marido e outra filha é fria Vem pra galinha, vai salgar Vem pra fazer, vem pra fazer Vem pra galinha rocão, não é marido e outra filha, não é marido e outra filha Vem pra galinha rocão, não é pra fazer Vem pra fazer a maçã Vem passar lenha rocha, lançar lenha fruta, vem fazer a maçã Oh, cidade não é jogo, é curtir o verão